Olá, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje a aula é sobre conjugação dos verbos do segundo grupo, grupos em IR. Se você não viu a conjugação do primeiro grupo, veja-o. Essa conjugação é dos verbos do segundo grupo no presente do indicativo. Então, vamos lá. Vamos para a regra. A regrinha é, primeiro tire o radical do verbo, que no caso é IR. Por que IR? Porque são verbos do segundo grupo. Então, no caso aqui, FINIR fica FIM, no caso. Escreva o pronome pessoal. Claro, você tem que escrever o pronome pessoal. Eu, você, ele e tal, quando você for conjugar. Em terceiro, coloque as terminações. As terminações eu mostrarei a seguir. E cuidado com os verbos regulares em IR. Então, vamos lá. Vamos para as terminações. As terminações são... No caso dos primeiros dois, IS, se fala I, e o IT é I também. Então, vamos lá. Mostrarei alguns exemplos. Conjugando o verbo FINIR. FINIR é acabar, finalizar, terminar. Vamos lá. Je FINIS. Je FINIS. Tu FINIS. Tu FINIS. Il FINIS. Elle FINIS. Nous FINISons. Nous FINISons. Vous FINISSEz. Vous FINISSEz. Il FINISSE. Elle FINISSE. Vamos para outro exemplo, conjugando o verbo choisir, choisir é escolher em português. Vamos para outro exemplo, conjugando o verbo, investir, investir é investir em português. J'investis, j'investis, tu investis, tu investis, il investit, il investit, elle investit, elle investit, nous investissons, nous investissons, vous investissez, vous investissez, ils investissent, ils investissent, elles investissent, Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido a esta aula sobre conjugação dos verbos do segundo grupo. Te vejo nas próximas aulas com outros exemplos. Muito obrigado. Qualquer coisa, deixe nos comentários dúvidas, sugestões e tudo mais. Valeu!